Se você está precisando de um emprego, a gente pode ajudá-lo, né? Uma vaga em alguma cidade da nossa região, vamos apresentar aqui oportunidades em quatro cidades. Boa sorte! Em Sorocaba, as vagas disponíveis do PAT são para eletricista, vigilante, jardineiro e encanador. As vagas podem ser acessadas pelo site empregabrasil.mte.gov.br ou então a pessoa pode comparecer ao PAT, localizado no centro da cidade. Em Jundiaí, são mais de 240 vagas disponíveis no PAT, entre elas para ajudante geral, estoquista, soldador e porteiro. As vagas estão disponíveis no site emprego.jundiaí.sp.gov.br. Em Piedade, estão sendo oferecidas vagas para caseiro, churrasqueiro, assistente de compras e trabalhador rural. O contato do PAT por lá é o 3340-1991. O DDD é o 15. Já em Tatuí, as vagas oferecidas pelo PAT são para motoboy, costureiro de tapeçaria, auxiliar administrativo e atendente balconista. O telefone do PAT é o 3278-284. DDD é o 15.